e olha o cara gosto do mapa igual jogou duas vezes da vida é um suspeito que você gosta de Ferrari nunca andou a refutado cara você não precisa fazer um negócio para gostar às vezes eu gosto de assistir né não é refutadíssimo velho eu gosto velho eu gosto da nociente velho né olha olha 5 Fúria 1 IBR né tá aí né